Mas eu fiquei espantado mesmo, ô Vilela, quando eu notei que eu poderia chegar assim e dizer eu pareço com o cara, entendeu? O cara parece comigo. E quando foi isso? Foi no John Wick? Foi quando eu vi o filme O Dom da Premonição. O Dom da Premonição? Alguém viu o filme O Dom da Premonição? O Dom da Premonição é um filme que ele, se eu não me engano, eu não esqueci o nome da atriz, mas ele também é um vilão, né? Meio bad boy. Ele vê vários caminhos no futuro. Ela é uma bruxa. É, a mulher joga cartas, né? Ela joga cartas, ela faz adivinha. E aí ele aparece pouco nesse filme. Mas aí, cara, foi quando eu me arrepiei. Falei assim, agora eu me arrepiei mesmo. Agora a coisa tá séria pro meu lado. E ele aparece no filme discutindo com a mulher. Ele entra na casa da mulher, né? Tenta derrubar a porta assim com um bonequinho de voodoo, né? Aí fala com ela assim, sua vagabunda, tá pensando o quê? Você tá querendo destruir a minha vida. Eu vou fazer o voodoo pra você assim mesmo, né? Aí eu olhei assim. E ele tava de barba, né? Ele tava de barba, a barba mal feita, cabelão. Que eu usava o cabelão maior do que esse aqui. E aparece assim, de frente pra câmera, assim, ó. Aí eu falei, caraca, maluco. Sou eu? Eu corri, eu olhei pra aquilo ali e corri lá pro banheiro. Eu me olhei no espelho. Porra, maluco. Parece mesmo. Cara, aquela cena do Matrix que ele toca no espelho, o espelho mexe, né? Mexe no espelho também, né? Que doido. Aquela cena. Então eu achei assim, agora... Aí eu comecei a sair na rua, entendeu? Então quer dizer... Na verdade, quem faz você aparecer, acho que é mais o povo, né? O pessoal, né? Claro, claro. O pessoal te encontra e fala, pô, você parece com aquele cara. Aí você fica, né? Aí você olha e você vê que há algumas diferenças, entendeu? A sobrancelha, entendeu? Um pouco a orelha, né? O cabelo. Aí você vai se adaptando, entendeu? Você vai se adaptando. Na verdade é essa, não é? Tô falando com um sós aqui. É.